Bem-vindo ao Herói de Hoje, o canal que conta a história do seu personagem favorito. Eu sou o Jonathan Maia, e hoje, você irá conhecer a origem da Família Shazam, ou como conhecidos no passado, a Família Marvel. A Família Marvel surgiu pela primeira vez na revista Wiz Comics número 18, mas no futuro seriam completamente reformulados, passando a se chamar Família Shazam. Conforme é mostrado na revista 952 Liga da Justiça número 7 a 21. Anos antes do surgimento da Família Shazam, existiria uma outra família de heróis com os poderes do Mago Shazam, chamada originalmente de Família Marvel. Essa equipe era um grupo de heróis da editora Fawcett Comics, formados pela união de Billy Batson, o Capitão Marvel, Fred Fredman, o Capitão Júnior e Mary Batson, a Mary Marvel, que juntos se tornaram os maiores protetores do nosso mundo. Mas com o tempo, essa equipe acabaria recebendo uma nova adição, com a entrada de um senhor de meia-idade chamado Dudley, que embora não tivesse nenhum parentesco com algum dos jovens, e nem tivesse superpoderes, tem Marvin dizer que era um super-herói, criando um traje colorido e se autoproclamando titio Marvel. Protegendo o nosso mundo, a família seria testada quando o poderoso Adão Negro retornou ao nosso planeta, após ter sido banido há mais de 5 mil anos pelo Mago Shazam. Causando caos em Fawcett City, os heróis logo entrariam em confronto contra o Adão Negro para detê-lo, e conseguiriam perceber que mesmo estando em maior número, não poderiam derrotá-lo, pois por possuir os mesmos poderes do herói, o Adão Negro era invencível. Buscando uma forma de derrotá-lo, o Tio Dudley pergunta ao Mago Shazam qual era a fraqueza do Adão Negro, e assim, o Mago revela que a única forma de derrotá-lo seria fazendo com que ele falasse a palavra mágica Shazam. Mostrando que não é preciso ter poderes para ser um verdadeiro herói, o Tio Dudley engana o Adão Negro, fazendo com que o vilão dissesse a palavra Shazam. Dessa forma, o corpo do vilão começa a apodrecer, sentindo os impactos de estar vivo há mais de 5 mil anos. Enfrentando diversas ameaças, a família Marvel acabaria sendo capturada pelo vilão Dr. Sivana, que ao lado de sua família Sivana, utilizou um raio paralisador para colocar os heróis em um estado de animação suspensa. Infelizmente, o plano do vilão não sairia muito bem como esperado, pois além de prender os heróis, Sivana acaba ficando preso em um estado de animação suspensa também com a sua família. Apenas duas décadas mais tarde, Kibili conseguiria se libertar, soltando a família Marvel e a família Sivana. Mas com os eventos da revista Flashpoint, o universo da DC Comics foi reformulado. E assim, a história da família Marvel foi alterada. Nessa nova versão, Bilibet serão jovem órfão que foi adotado pela família Vasquez, que possuíam outros 5 filhos adotivos, Pedro Pena, Eugene Choi, Mary Bromfield, Freddie Freeman e Darla Dudley. Tornando-se o herói Shazam, Bilibet teria sua vida drasticamente alterada com o retorno do poderoso Adão Negro, que ameaçou matar os irmãos do nosso herói caso ele não cedesse seus poderes. Isso aconteceu, pois embora os poderes do mago Shazam só fossem passados aos escolhidos, era possível que esses passassem seus dons a um membro de sua família. E como Adão Negro também tinha os poderes do mago, ele e Bilibet acabavam por ser uma espécie de família. Para salvar seus irmãos, Bilibet fala a palavra mágica Shazam, mas ao invés de ceder seus poderes ao vilão, ele acaba os passando para seus irmãos, tornando-os a família Shazam. Isso aconteceu, pois com o tempo, Billy se afeiçoou muito a seus irmãos, passando a vê-los como sendo a sua verdadeira família. Entrando em combate contra o vilão, a família Shazam acaba parando em um zoológico, onde Billy tinha grandes lembranças visitando um tigre com sua família. Considerando o animal também como sendo um membro de sua família, Billy grita a palavra Shazam e o transforma em um novo integrante da família Shazam, o Sr. Malhato. Juntos, a família conseguiria usar seus poderes para derrotar o poderoso Adão Negro, mas acabaria libertando os sete pecados, os sete maiores inimigos do homem em nosso mundo. Aparecendo em algumas mídias, a família Marvel está presente no desenho Batman, os bravos detenidos e também aparecem com a família Shazam no filme Shazam de 2019. Um fato curioso é que muitos anos antes da família Marvel já existiam outros três heróis com os mesmos poderes do Capitão Marvel, os Tenentes Marvel, que você pode conhecer clicando no card que está aparecendo na sua tela. Mas e você, qual desses membros da família Marvel é o seu favorito? Comenta aqui embaixo que eu quero saber a sua opinião. E para mais origem, se inscreva em nosso canal e se torne você também um herói de hoje. E esse cara, Blush! Não deixa de conferir a origem de Mary Batson, a super-heroína Mary Marvel, ou assista a origem de Fred Fredman, o Capitão Marvel Jr. e aí a e e Legenda por Sônia Ruberti